Gui Chapéu, lenda da sinuca brasileira, morreu em 29 de fevereiro de 2020, aos 79 anos, em São Paulo. Ele foi vítima de um infarto. O jogador ficou famoso ao participar de desafios e dar aulas de bilhar na TV, na década de 1980. José Rui de Matos Amorim nasceu em Itabuna, na Bahia, em 1940. Lá, ele começou a jogar bilhar, aos 12 anos. Nos anos 1970, mudou-se para São Paulo, onde passou a ganhar dinheiro jogando sinuca. Antes disso, ele havia trabalhado como caminhoneiro e dono de mercearia. Entre 1984 e 1992, Rui Chapéu passou a desafiar jogadores de sinuca na rede Bandeirantes, em jogos transmitidos aos domingos no programa Show do Esporte, apresentado por Luciano Duvalli. Ele permaneceu no ar por oito anos. Nesse período, ajudou a desmistificar a sinuca, que era vista como um passatempo de malandros. Sua marca registrada era a boina branca que lhe rendeu o apelido de Rui Chapéu. Com a fama na TV, passou a viajar pelo Brasil desafiando outros jogadores. Seu maior feito foi vencer o inglês Steve Davis, então campeão mundial de sinuca, em 1986 e em 1987.